Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Por que não você? Você começou a honrar no vehicle. Eu vou te ver. Você viu meu carro? Eu vou te ver, eu estou te ver. Agora o que vamos fazer? Você pode ir embora, senhor. Eu vou te ver, senhor. Eu vou te ver, senhor. Eu não vou te ver. Eu não vou te ver. Eu não vou te ver. Você tem bastante room. E ele não pode fazer isso. Você está vendo isso? Olha, eu estou aqui. Ele está parado no lugar. Ele está tentando me fazer isso. Ele quer me fazer isso. Não, eu quero você. Eu vou te ver. 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 Ok. Ok. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. com muita informação bye honey bye bye lombeg bye bye lombeg bye bye lombeg bye bye lombeg bye bye honey